É hora de se ligar na entrevista do dia, Paolo Oliver e a Lidiane Carlos, frente a frente, com o entrevistado convidado. Oito horas e quinze minutos, a partir de agora a gente conversa com o Antônio Verismo, carinhosamente o chamo de Toninho, assim como muitos o conhecem na minha querida e amada Montadas. Hoje ele está aqui como advogado, como historiador, mas também ele responde pela chefia de gabinete da Prefeitura Municipal de Montadas. Toninho, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, mas faz um tempão, né? E hoje ele retorna aqui ao programa Se Liga PB. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paolo. Bom dia, Lidiane. Bom dia, José Hilton, Pepeu. Bom dia, Paolo. Eu vou falar, se possível, da história da nossa cidade, que eu lembro, quando a gente caminhou junto naquela campanha de 2012, a sua preocupação que você tinha e a gente fazer um revivamento na cultura de Montadas, que era uma coisa que era muito necessária. E vou admitir que aquelas conversas que a gente tinha em 2012 sobre a cultura, sobre investimentos montados nessa área, foi um dos pontos que contribuiu para que eu começasse a dar continuidade ao livro e, posteriormente, a fazer o documentário sobre a nossa terra. Falávamos naquela época, Toninho, da importância da identidade de um povo, né? E que bom que temos você que está preocupado com isso. Porque preservar a nossa identidade, preservar a nossa história e fazer com que as novas gerações tenham ciência, consciência e aprendam, né? Por que o nome, como surgiu, as curiosidades, as lendas, né? Que fazem parte de toda a história, ou seja, de Montadas ou qualquer outra região. Mas você está focado aí em um documentário, né? Isso é um documentário que deve contar um pouco da história do município de Montadas. Mas, acima de tudo, algumas curiosidades, inclusive, que nem eu sabia, né? Recentemente, a gente ventilou aqui no Se Liga PB um resumo do que vem por aí. Mas o que é que você está planejando aí? Já tem data de lançamento? É um documentário? É um livro? De qual forma você vai contar essa história e nos trazer curiosidades da cidade de Montadas? A priori, Paulo, inicialmente o nosso objetivo era fazer o livro. E começamos a trabalhar o livro. E quanto mais trabalhávamos no livro, mais o livro ficava extenso. Ao ponto de, se ele for publicado hoje, eu acho que ele é da espessura de uma Bíblia. Por quê? Porque falar da história de Montadas não é só contar a história de Montadas de Oseio. A gente tem que lembrar que Montadas era entrelaçada à Campina Grande. Depois, a partir de 1943 para 1944, Montadas passou a estar ligada à esperança, a qual foi o município que Montadas se emancipou. E aí, quanto mais buscávamos, a gente tinha aquela necessidade de entregar algo mais imediato, já que a população, principalmente o pessoal mais jovem, tem um apego com o vídeo. Então, a gente achou mais viável, antes do lançamento do livro, fazer o documentário. E começamos uma série de entrevistas. Começou em 2019, as entrevistas. A gente, de uma forma ainda muito amadora, tudo altruísta, comprando câmeras assim e tentando aprender e fazendo. Só que nosso objetivo era ir além daquilo que a gente conhece, que normalmente é a história dos vaqueiros e Montadas, Manuel Celino Lira, Antônio Veríssimo, Emancipação de Esperança, em 63. Então, eu fui muito mais, fui muito além disso. A história de Montadas, eu costumo dizer, no livro, que é uma introdução de 100 páginas, no documentário, eu chamo de, como o Marcelinho disse, é uma pré-pré-história de Montadas, porque eu inicio nesse documentário, Paolo. Na verdade, esse documentário vai se dividir em três partes inicialmente. Vamos fazer o lançamento da primeira parte. A segunda parte ainda está sendo editada. A primeira parte, a gente vai começar num período pré-histórico. Então, toda aquela questão envolvendo a Lagoa Salgada, como aqueles animais do período pléstoceno, prolooceno, foram encontrados em 2006. Não sei se os nossos ouvintes mais velhos devem recordar, quando foi encontrada uma preguiça gigante, um mastodonte, ali na Lagoa Salgada, entre a divisão de Montadas, Arial e Pocinhos. E aí a gente vem... Eu lembro do Ribulisso, eu estava na escola estadual, estudava na época, né? E aí chegou a informação naquele momento, encontraram ossos de dinossauro, não foi isso? Exatamente. E foi um Ribulisso, era tanta gente correndo, e depois viu que era de preguiça gigante. Fui testemunho logo lá. Então, a gente busca trazer a importância histórica de a gente ter um sítio arqueológico, ali dentro aqui, nas nossas terras, mas ao mesmo tempo meio que esquecido. Então, é uma forma até de fazer acordar o poder público para ver o que a gente pode fazer. Você já imaginou se a Leandro faz um investimento? Porque, olha, levaram parte dos ossos, dos fósseis, mas ainda há detritos lá. Você já imaginou um museu entre nossas regiões aqui como seria importante para avivar não só a cultura, mas o próprio comércio? Quem ficou em posse, Toninho? Perdão? Quem ficou em posse dessa orçada? Foram removidos pelos arqueólogos da UEPB e foram levados para o que vem ser hoje o Museu Assis Chateaubriand, em Campina Grande, só que são só detritos. Você não vê um urso como a gente normalmente vê na TV. São pedacinhos e pedacinhos. Eu acredito que grande parte ainda está debaixo daquele solo. Tem alguma lenda urbana lá da Lagoa Salgada? Que não vai ser contada, infelizmente, nesse documental. Tem a Cidade Encantada. A Cidade Encantada. Isso já vamos colocar na parte 2. Na parte 2. Porque ali é a nascente do Rio Mamanguabe. O que é que contam ali, Toninho, da cidade? A Cidade Encantada é o fato popular que diziam que ali existia uma cidade encantada, que aparecia, dependendo da pessoa certa, e que certa vez um cidadão entrou numa bodega para comprar cigarros, e o espírito na porta, a balconista, pedia para ele acender a vela, porque se ele acendesse os fósforos, perdão, se ele acendesse os fósforos, a cidade desencantava. E ele não acendeu, e quando ele saiu da cidade, a cidade desapareceu. E os mais velhos, o interessante é, eu gosto muito de usar uma frase de Piratas do Caribe, porque tem várias versões dessa mesma história, eu digo, igual Piratas do Caribe. É a mesma história, versão diferente e todas verdadeiras. Que diz assim, que os mais antigos, o pessoal com mais de 80 anos dizia, olha, ali é um cemitério de animais, é um cemitério de animais. Todo mundo ria. Aí, em 2006, encontraram os fósseis. Então, muita gente se perguntava, como é que o pessoal mais antigo sabia que existia? Ossos, o que não chega a ser ossos, são fósseis, já está petrificado naquela região. E aí, é um dos mitos que se conta muito sobre a Lagoa Salgada. Mas nós vamos fazer mais um ponto de vista arqueológico, histórico da localidade. E daí a gente vem contando todo o período de colonização dos Oliveira Ledo, como nossa região foi sendo colonizada. Inclusive, a gente cita parte da história de Esperança, um pequeno trecho, porque Esperança, outrora, foi conhecida como Banabuê, né? E como Puxinanã também, a origem dos nomes. A gente vai retratar quais eram os tipos de indígenas que caminhavam pela região. Já vou dar uma espécie de spoiler, que eram os Butrins, né? Tem várias teses sobre a origem do nome de Esperança, Banabuê, mas eu sou adepto da tese do historiador Wanderlei de Brito, que é, inclusive, o presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, que Banabuê seria tanque grande, né? Do dialeto que pé ou desbucuá dos indígenas Butrins e... Mas há quem diga que é Vale das Borboletas. É uma tese. É uma tese que sustenta que seria Vale das Borboletas, baseado no idioma tupi. Só que o problema é que os indígenas que vagavam pela região de Campina Grande não eram os tupis, eram os Butrins da nação cariri. Então, teria que usar o dialeto macro-G e não o dialeto tupi para tentar traduzir a palavra Banabuê. Segundo Wanderlei, das teses que eu estudei, a mais plausível aparenta ser de Wanderlei seria tanque grande. Inclusive, é uma das justificativas de ter um tanque imenso ali, onde os próprios indígenas vagavam. Inclusive, Ipuxinanã, Lagedo do Tanque, também. Você já conheceu a Capelinha aqui? Só em fotografias. Nunca fui em loco na região. Como eu. E ontem eu tive a oportunidade de visitá-la. Capelinha aqui. Que lugar lindo, viu, José? Inclusive, você que está nos ouvindo de outras regiões, acho que ali tem que ter mais incentivo, viu, do poder público no que se refere à questão do turismo religioso. É um local único, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. E, claro, tem toda uma história por trás, mas eu acredito que precisa de mais incentivo do poder público no que se refere até ao turismo religioso, viu? Um lugar único, muito bonito. E, claro, que eu acompanhava por foto, a gente passa pertinho, dá para ver a imagem, mas ontem eu tive a oportunidade de ir até lá. Fiquei encantado. Oito horas e vinte e cinco minutos, estamos conversando com Antônio Veríssimo, advogado, historiador e chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Montarda. José Euto, curiosidade? Não, essa é a questão do livro. O livro vai ser distribuído, vai ser comercializado? O objetivo, José Euto, é que a gente dê o livro para a população. O meu grande sonho de consumo não é fazer comércio com a história da cidade. Se eu puder, por exemplo, com o surgimento, inclusive, da Lei Aldeblanc, assim como o Inácio fez aqui a história... Distribuir nas escolas. Esse é o meu objetivo, gratuito, para a população, é o que eu quero. Igual como vamos fazer com o documentário, que, desculpando, naquele momento o Paulo perguntou, eu não respondi. O nosso objetivo é fazer um lançamento no dia 11 de maio. Outrora, a gente pensou na data de 4 de maio, mas está tendo as festas de Padroeiros São José montadas, e foi o mais viável. Inclusive, o objetivo também era lançar na praça. Mas o clima está muito instável. Ora faz sol, ora faz chuva, então decidimos levar para o auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. Quem está ouvindo a gente é Marcelo Vieira, que é Marcelinho, pré-candidato à Prefeitura de Montadas. Bom dia a todos, na audiência do Melhor Programa da Manhã. Olha a responsabilidade. É tanta pancada, Marcelo. Obrigado, viu, pela sua mensagem. Rosilene Santos está aqui com a gente também, está mandando um bom dia. O Ebs Veríssimo está mandando um bom dia. Mandou um abraço aqui para você, viu, Pepeu? O Ebs Veríssimo Souza, contador. Quando eu crescer, quero ser igual a esse galeguinho aí, viu? Ele mandou aqui para a gente. Obrigado, Ebs. E a Edna Lúcia Dionísio está mandando um bom dia. Vamos quitar mais alguns ouvintes aqui no 3361-3677. Deve estar pipocando ali. Hoje a gente não dá conta, não. Bom dia, meus amigos. Estou na audiência, juntamente com meu pai, Zé de Zucca, e outros membros aqui da família, o José Hilton. Seu chará, viu, José Hilton? Está ouvindo a gente. Bom dia, manda um abraço para o meu irmão e amigo, Tony Veríssimo. Que Deus continue te abençoando. São os votos de seu amigo, Laedson Freire. Abraço, Laedson. Bom dia para todos vocês. Aí, Letícia Souza. Obrigado, Letícia. Clay de Xandabarra, Lagoa Nova. Está mandando um bom dia aqui para a gente. Alô, Trancinha. Um abraço para você. Está com moral, viu, Trancinha? Acabei de ouvir aqui seu áudio. 4 a 0 no rabo, o Vasco da Gama, o Asa Preta do Inferno, o Cinto de Segurança do Diabo, 4 a 0 no rabo, mas para que a desgraça acabou, você, rapaz? O time ruim da Gota Serena. Para que isso? 8 horas e 37 minutos. Voltamos a conversar com Antônio Veríssimo. Tony, chegou a informação aqui, talvez seja até ribulisso. Aqui estamos, José, outros patrocinadores? Sim, gente. Até seja ribulisso, porque o senhor vai trazer nesse documentário que Campina Grande comemora a emancipação? É a emancipação. É a emancipação no dia 11 de outubro. Exatamente. Só que, de acordo com os seus estudos, aí a data seria 20 de abril. Rapaz, de abril a outubro. É um erro, um espaço. Mas não é só de meses, Paulo. Aí é de anos, 74 anos. Sério? Sério. E como que o senhor chegou até essa conclusão? É, embora eu esteja trazendo de volta isso à luz, não só sou eu que penso assim. Por exemplo, o Vanderlei de Brito, o presidente do Instituto História de Campina Grande, também pensa assim, entre outros. O que houve foi um grande equívoco. Não vou dizer que ele foi o culpado, que o prefeito Severino Cabral estava muito preocupado em fazer o centenário de Campina, em 1964, para parar. Mas é porque é o seguinte, quando você, aquilo que a gente falava, quando você não conhece a sua história, você perde a sua identidade e pode perder até a sua independência. Já dizia isso, a Aranha de Suassuna. O fato maior é o seguinte, é porque as pessoas estão ignorando o período de Campina foi a Vila Nova da Rainha, que nós vamos trazer em nosso documentário. Nós hoje vivemos uma visão política trazida por Getúlio Vargas de 1938 para cá. Ou seja, o povoado vira distrito, distrito, que é a mesma coisa de vila, vira cidade, ou seja, município. Mas na época da colônia e do império não era assim. Era o mesmo modelo que ainda é voga até hoje em Portugal. Ou seja, quando você se tornava o povoado que virava freguesia, ou seja, uma paróquia, ele crescia e virava uma vila. E quando ele virava vila, ele já se emancipava. Isso as pessoas estão confundindo com a forma de interpretação atual, José Hilton. Então, o que é que acontece? Cariri de fora, que é o que você conhece hoje como São João do Cariri, disputava quem ia ser a Vila Nova da Rainha. Certo? A Vila da Princesa ficou em Açú, a Vila do Príncipe em Caicó, que pertencia à Paraíba, à época, e São João do Cariri queria ser vila. Campina passa na frente, isso a gente vai demonstrar no documentário, e Campina é emancipada em 20 de abril de 1790, quando se tornou a Vila Nova da Rainha. Então, ela tinha a Câmara de Vereadores, ela tinha seu próprio juiz, certo? Ela era um município, inclusive um município que chegava no limite norte aqui, era Campina Grande, ou, perdão, Esperança. Esperança era o limite norte, Monteiro era o limite sul, Taperuá o limite oeste, e até Pilar era o limite leste. Olha como o território era grande, mais de 6 mil quilômetros quadrados, tamanho de Brunei, país de Brunei. Ela era imensa. Só que o que aconteceu? Essa data foi confundida, a data de sua emancipação, 20 de abril de Oquitã, com a data que ela foi levada à cidade, em 11 de outubro de 1864. E qual é a diferença? Naquele período do Império, ser cidade era só um título honorífico. Você já era emancipado, você já era município. Então, o que é que acontece? Você tinha uma vila, ou seja, um município, que tinha mais característica rural, e tinha a vila, que tinha mais aquela característica urbana, prédios urbanos, como areia. Então, o governo dava o título de cidade. Olha, você pode ser chamada de cidade. Aumentava só o número de vereadores, de 7 para 9, mas já era emancipada. Entendeu? Tanto que a data, um exemplo, Paolo, que a data é comemorada de forma equivocada, é o nosso exemplo aqui de areia. Veja, areia virou vila em 1815, foi instalada em 1818, e só virou cidade em 1846. Mas areia não comemora a data de 1846, comemora a data que ela virou município em 1815. Outros dois bons, três bons exemplos. Primeiro, Cabaceiras, que se emancipou de Campina em 1834, foi instalada em 1835. Depois veio a Vila do Imperador, que é o que chamamos hoje de Ingá, se emancipou em 1840. E depois, por fim, a Lagoa Nova, em 1850, inclusive com território de Esperança. Pertenceu à Esperança na época. Esperança pertencia à Lagoa Nova, junto com 90% de Lagoa de Roça e Matinhas. E se emancipou. Então, como é, por exemplo, pense bem, como é que a Lagoa Nova, vou pegar a Lagoa Nova o último, se emancipa de Campina Grande em 1850, e Campina Grande só vira município em 1864, 14 anos depois. Então, isso é um equívoco histórico. Campina, agora, no último dia 20 de abril, fez 234 anos de emancipação política. Campina não é de 11 de outubro de 1864, é de 20 de abril de 1790, no dia que ela virou Vila Nova da Rainha. Aí, quando ela passou a ser cidade, deram o título, aí resgataram o antigo nome de Campina Grande e tiraram Vila Nova da Rainha. Então, essas evidências históricas precisam ser resgatadas. Por exemplo, Esperança comemora o dia 1º ou dia 31? Dia 1º, né? É, mas só foi instalada no dia 31. Está entendendo? Esses eventos históricos precisam ser resgatados. Veja, Campina Grande... Devem ser corrigidos. De forma, perfeitamente. Por exemplo, tanto que, durante quase 400 anos, nós não comemorávamos o 22 de abril de 1500. Salvo engano, a data comemorada era 8 de maio. Aí, depois de acharem os documentos originais, checaram em tudo, descobriram que o Brasil não tinha sido descoberto no dia 8 de maio, mas sim 22 de abril. E voltou para a normalidade. Então, acredito que Campina Grande, que tem um senso de identidade muito forte, deveria fazer um trabalho para resgatar 74 anos de sua emancipação, que está sendo perdida. E como Montadas, Arial e Esperança faziam parte da Vila Nova da Rainha, nós também vamos abordar sobre isso. A Câmara da Câmara da Esperança, não se lembro de quem foi a propositura, colocou lá um requerimento solicitando um projeto de lei que o município adotasse em sala de aula a história do município, para que os alunos, os jovens que estão chegando agora, conhecessem a história real, como foi criada, como foi fundada, o que foi que, durante esse tempo todo, se passou aqui em esperança. E quase isso não tem, não existe. E aí, o grande perigo. Quando você não conhece a sua história, você vai perdendo a sua identidade e pode perder a sua independência. Por quê? Quando um próprio povo não defende sua cultura, seu senso de naturalidade, vem um povo externo e quer dominar. E acaba dominando. Por força o quê? Cultural. Você veja que os maiores totalitaristas, o que é que eles fazem quando eles invadem um país? Eles saem devastando a história de um povo. O Tony, vai ter esse momento soleno, vocês irão apresentar, lançar esse documentário. Como deve acontecer essa solenidade? Ela será aberta ao público? Você já tem um local específico, se é auditório, se vai acontecer na Câmara? Como é que vai acontecer essa solenidade? A gente gostaria, Paolo, que pudéssemos divulgar o máximo possível para a população, não só de montadas, como as cidades circunvizinhas, até porque de tabela, contaremos inicialmente, parte, como essas estradas se formaram, essas localidades se formaram, pocinhos, por exemplo, as sesmarias que foram doadas no período que são as terras primeiras de montadas, areal, lagoa seca, lagoa de rosa. Então, assim, nosso objetivo é fazer o lançamento agora dia 11 de maio, se tudo der certo, não cairá num dia de sábado. Já tem o horário? Provavelmente às 7 horas da noite, entre 7 e 7 e meia, com pontualidade britânica, gosto de dizer isso, não é 7 para começar de 8 não, já avisa a população. Com pontualidade do CELHPB, que 7 horas está no ar. Aí, entrada franca, certo? Como eu disse, eu gostaria que a gente fizéssemos na praça, porque veja igual a paixão de Cristo, daria mais gente, né? Mas vamos levar para o auditório do MFES, o auditório é climatizado, a sonorização é melhor, acredito que cabem entre 200 e 250 pessoas sentadas. Então, vamos fazer a primeira exibição no dia 11 de maio, provavelmente às 7 horas da noite, vamos fazer os lançamentos nas nossas páginas, e a entrada franca para toda a população, desde já, e vamos enviar um convite formal, mas desde já deixo a imprensa, vocês convidados, porque já estavam nos nossos planos, Gabriel, Matheus, Guilherme, que aqui me acompanham, também mando um abraço para Jonathan e Cleito, que nos ajudam nesse trabalho, Primo Helder, que eles nos ajudam para que a gente possa fazer essa receptividade, e aí desejamos a presença da imprensa, das autoridades, vamos mandar convites para todo mundo, que acredito que é uma forma daquele sonho de 2012, da gente dar uma preservada na nossa cultura. A durabilidade do documentário nesse primeiro momento? 80 minutos, 1 hora e 20, 1 hora e 20, primeiro documentário, porque assim, o documentário, ele será exibido na íntegra lá, nesse dia? Isso, a primeira parte, a primeira parte, como eu disse, a segunda e a terceira ainda estão sendo editadas, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho altruístico, essa primeira parte, ela está pronta? Ela está pronta, e aí, como eu disse, começa na Lagoa Salgada, depois a gente vê um período de colonização que a gente conta, histórias que estão perdidas, que foram os índios que habitaram essa nossa região, depois a gente adentra nas Cés Marias, que era como o governo português dava as primeiras terras, era imensa, era 32 quilômetros quadrados que eles davam de terra para as pessoas, então, como foi o sítio Oriar, que hoje é areal, o Brabo, que hoje é Pocinhos, como foi colonizada, depois Vila Nova da Rainha, e os limites de terra, que é aquela disputa entre a Lagoa Nova e Campina Grande, aqui é a área de plantio, aqui é a área de pacho de gado, ah, o gado invadiu as terras de plantio, chama os vaqueiros para apartar, e quem conhece a história de montadas, sabe que isso é o fruto que dá origem a montadas, a pega do boi, então, quando vai adentrar de fato mesmo na história de montadas, a primeira parte encerra, a gente faz uma retrospectiva para recuperar dados que estão perdidos, é extremamente importante, como esses nomes de esperança, Banaboyeg, Puxinananx perdeu, como surgiu Pocinhos, que montadas fazia parte, já na segunda parte, Paulo, que ainda, como eu disse a você, está sendo editada, traremos do período dos vaqueiros, até 1943, provavelmente, que é o período que montadas pertencia a Campina Grande, os primeiros fundadores, a formação da capela, primeiros professores, o problema com a seca de 32, e quando Campina Grande resolve doar montadas para a esperança, já tinha doado areal em 24, perdão, em 25, para a esperança ter mais território, porque a esperança era o menor município, tem pouquíssimos municípios, talvez 41, salvo engano, e a esperança era um dos menores, então, para dar mais território, Campina cedeu areal, em 43, primeiro de janeiro de 44, montadas, passa a fazer parte de esperança, e a terceira parte vai de todo o período de esperança, montadas desde 1944 até 1963, tanto que nessa terceira parte, vamos contar muito sobre a história de esperança, porque esteve extremamente, estava interligada, montadas é areal, montadas decidiu eleições aqui em esperança, por causa de 15 votos, isso tudo vai ser trazido à tona, papai foi vereador aqui em esperança, por três mandatos, foi responsável pela Câmara dos meses. Para quem não sabe, você é filho do saudoso Antônio Veríssimo. Exatamente. Para quem está ouvindo a gente aqui, que não sabe, da cidade de esperança, em cidade de cinco vizinhas, Tony, que é um Antônio Veríssimo, é filho do saudoso Antônio Veríssimo. Exato. Papai foi prefeito aqui, perdão, prefeito não, vereador de esperança em três oportunidades, desde 1951 até quando saiu em 63, e ficou como presidente da Câmara em duas oportunidades. Irmão de Arimateia, ex-prefeito de Montadas, Arimateia, três mandatos. Três mandatos, Arimateia. Como prefeito, inclusive mandou um abraço, faz tempo, encontrei ele esses dias, se não me engano, no shopping, até disse, como ele está jovem, Arimateia é aquele famoso caso de, como é, David Butler. Sim. Arimateia vai ficando mais novo, ao longo do tempo. Dos melhores prefeitos, e desejo a presença dele. Montadas avançou muito, na época de Arimateia, por exemplo, aquelas ruas da Lei Severina, Antônio Veríssimo, aqueles conjuntos hoje. Não só o calçamento das ruas, Paulo, como a doação dos terrenos. Não pensa não, Antônio, de retornar? Não, Arimateia acredita que cumpriu sua missão. Entendi. Arimateia não tem o ego de dizer, eu vou voltar porque eu saí. Não. Arimateia diz, cumprir, aquela passagem de Paulo, ele cumpriu a meta, chegou ao fim da carreira, cumpriu a missão dele, o sonho de Arimateia era que montadas continuasse nas mãos de alguém que continuasse zelando por montadas. E ele ficou satisfeito com a administração de Jonas, como quem tocou o barco. É tanto que é da base, né? É, tanto que ele é da base. E a gente só tem o orgulho de poder manter. Eu colaboro de outra forma nesse momento da história. Você tem o sonho de, por exemplo, assim como seu pai, ser prefeito? Eu ia perguntar porque, assim, no sangue, né? Seu pai, Antônio Verismo, né? A história de montadas se confunde com a história dele. Isso é um fato. Você é irmão do ex-prefeito Arimateia, com três mandatos, como prefeito. Está no sangue. Nunca pensou, não, Antônio, em concorrer legislativo, executivo? Paulo, é o seguinte. A ambição pelo cargo eu nunca tive. O meu maior desejo é que montadas continuem com sua bandeira trimulando em cima da serra da Borborema. É o que eu quero. Eu estarei satisfeito. Inclusive, estava comentando isso há algumas semanas com a Ed Carla, esposa do pré-candidato Marcelinho. Porque as pessoas, infelizmente, querem os cargos públicos pelo status e pelo poder, meramente. E, ao longo da vida, principalmente de 2015, 16 para cá, a mente vai tendo outros pensamentos. E, se fosse vontade do povo um dia, talvez sim. Mas, eu não tenho uma ambição por essa posição. Antes de Jonas apresentar o nome, agora, seu nome foi, inclusive, ventilado e defendido. Eu acho que a gente recebeu mensagens, não foi? Foi. A Lidiano, pontuando o seu nome aqui. Eu fico muito agradecido a essas pessoas. Só tenho a agradecê-las. Da mesma forma que também ventilaram nomes de outras pessoas. Eu fico muito satisfeito em ser lembrado. Certo? Então, é porque essas pessoas reconhecem em minha pessoa algo importante e colaborativo para o bem do município. Ao mesmo tempo, eu até gostava muito de dizer uma frase que é assim, eu não faço política por negócio, eu faço por sacerdócio. Então, assim, nesse momento da história, hoje, eu estou muito satisfeito onde estou, colaboro com montadas dessa outra forma em preservar sua memória. Estou muito contente com a indicação feita por Jonas. Torço muito para que Marcelo, como o atual pré-candidato, vamos falar da eleição quando chegar, possa dar continuidade. Enxergo a política nesse momento como uma corrida de revezamento. você corre, dá o máximo de você e passa o bastão para o próximo, para que ele dê o seu melhor. E é só isso que eu quero dizer. Você sente como eu, que montadas é uma cidade pequena, não é? Mas veja a visibilidade de hoje, que montadas tem, na Paraíba, no que se refere a comunicadores. Não é verdade que você se refere a comunicadores hoje que saem de montadas. Você tem o Edson Pereira que tem destaque, você tem hoje, Modesta, parte do programa Se Liga-PB, pessoas que são... E voltando um pouquinho o tempo, por exemplo, naquela época, montadas construíram um ginásio que era um dos maiores... Salvo engano, Paulo, ele era o terceiro maior da Paraíba quando ele foi concluído. Então, montada... Um posto de saúde que a gente chama... De hospital. De hospital, né? Montadas não tem hospital, mas o posto de saúde que a gente chama... Pela sua grandiosidade... Vou trazer até uma curiosidade histórica. Quando ele estava sendo construído, Arimaté... Ele chamaram... disseram... Arimaté está construindo dois elefantes brancos. É o ginásio e o hospital. Arimaté concluiu todos os dois e você veja... Na época, ele foi construído o prédio do hospital, como a gente chama, né? Ele foi construído, ele era a quarta prioridade do estado da Paraíba. A quarta obra. Mudou de governador, passou de quarta para a 64ª. e, infelizmente, nunca pôde funcionar como um hospital, infelizmente. Mas ele é tão amplo, tão grande, a sua estrutura é tão robusta. Ele terminou ali, foi lindo. Lindenberg concluiu o final em 99. Entendi. Muitas das obras... Arimaté iniciava Lindenberg. E agora, recentemente, vai passar por uma reforma, né? O prefeito Jonas... Sim, principalmente o ginásio Verição vai passar por uma reforma. Salvo engano, se eu não estiver equivocado, são 500 mil reais, principalmente com a mudança total do seu teto. Você tem noção de quantos terrenos foram doados na época de Arimaté? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil, Paulo. É muito difícil. Porque cresceu muito a cidade. Sim, eu sei que uma vez eu fiz um levantamento, eu não vou dizer Arimaté, mas sim todos os prefeitos que passaram, Lindenberg, Arimaté, Papai, seu Inácio Porto, os prefeitos que fizeram doações. Na época, eu não ainda tinha contado os dados do prefeito Jair Herculan, eu sei que montadas 70% da zona urbana foi doação ao longo de sua história. Doação. O pessoal construía ter a oportunidade de sua casa. Ô, Tony, temos quatro minutinhos aqui, mas deixa eu te perguntar. Você sempre fez uma oposição, você falou agora em Jair Herculano, e eu acho que você foi a principal pessoa. Ele vai ter que votar, só para a gente falar só de política. E, Tony, foi a principal pessoa. Inclusive, uma condenação que Jair sofreu teve articulação em sua. a gente sabe muito bem daquela quadra poleia esportiva ali no campo. Você que catucou bastante e era temido. Olha o Tony, vem aí aquela coisa toda. E hoje, o que a gente acompanha é exatamente, Jair ainda não se posicionou, ele se mantém neutro, mas o que a gente acompanha, parte da oposição hoje, seguindo aí o pré-candidato Marcelinho, em montado. Quem diria, Tony, que hoje Adriano Galdino tem um palanque em montadas e esse palanque pertence ao seu agrupamento político. Mas isso é o recorte de momento, isso é a transformação na política. Política é igual à nuvem, você olha para o céu, está de um jeito, olha de novo, está de outro jeito. Tive minha colaboração, sim, sempre quis fazer uma oposição de forma inteligente, eu sempre evitei aquela oposição de picuinha, de ficar em comentários de redes sociais, fiz uma oposição inteligente em documentos e o tempo analisou se a oposição que eu fiz era correta ou não, o destino cuidou. Então, assim, eu acho até quem faz oposição ao prefeito Jonas tem que também fazer uma oposição de forma inteligente. essa picuinha de uma política baixa, politiqueira, de rede social, de xingar, eu acho que isso é ultrapassado, o país da gente não precisa disso, o estado da gente não precisa disso, os municípios da gente não precisam disso. Eu gostaria que, vamos supor, você faz oposição a um governo, você apresente melhorias para o município. O município está ruim na gestão, e isso eu falo de forma geral em qualquer município, está ruim e apresenta os pontos. Porque se você não apresenta os pontos para você ser vereador, vice-prefeito, prefeito, então você só está batendo por bater para tomar o poder por si só. Então, esse tipo de pessoa que faz esse tipo de política baixa, nas redes sociais, por exemplo, que é assim, critica um administrador, parece que depois que consegue uma espécie de cargo público na própria gestão que ele criticava e ele silencia. Eu acho que a política não pode ser feita e não deve ser feita assim. A política, tanto de situação como de oposição, deve ser feita de forma inteligente em prol da própria comunidade. Porque é como se você reclamar que seu adversário asfaltou a rua. E você vai achar ruim você que vai depois transitar sobre o asfalto. Então, Paulo, é isso. Eu acho que tem que ser feito assim. 8,59. Papo bom, viu, Tony? Que papo bom. Olha, eu vou me despedir aqui e abraçar os nossos ouvintes. Amanhã a gente volta e já fazer o convite para que ele venha para a gente falar só de política. Porque a gente quer fazer algumas perguntinhas de política e também falar sobre a parte da administração que o Toninho também fez um trabalho lá no município de Montadas que é a parte da informatização da administração pública e também a gente vai gostar de saber sobre isso, como que as modernidades, as melhorias na parte administrativa da prefeitura de Montadas. Amanhã a gente volta. A gente vai ficar devendo alguns ouvintes aqui. Um abraço carinhoso. Tem Sueli que chegou por ali. Tem Isaura. Tem Marley. Marley é sempre carinhosa com a gente. Um abraço. Perdão, viu, gente? Olha, nove horas pontualmente. Amanhã a gente está de volta. Amanhã é quem, Alidiane? Na agenda? Tem que conferir. Tem que conferir porque nossa agenda já está fechada. Aí a gente tem muitos nomes e às vezes acaba a gente passando despercebido. Amanhã é Pauliano Lamec, vice-prefeito de Possil, que estará conosco. Por hoje é só. Aos meninos que lhe acompanham, registrar a presença, Tony, por gentileza. Estão presentes aqui Gabriel Faustino, Guilherme Faustino e Matheus Martins, Avelinho. Todos responsáveis aí. Parabéns. Me ajudam muito lá e também não estão aqui, mas também Guilherme, que é nutricionista? Guilherme, nutricionista. É um rapaz fitness. Aí, está vendo? Nove horas pontualmente, amanhã a gente está de volta. Obrigado, Antônio Veríssimo. É que é advogado, a gente tem o hábito de colocar o doutor, mas eu acho que não tem esse hábito, né, Alidiane? Ele é teólogo também. Teólogo também, mas, Toninho, temos uma amizade de muito tempo. Naturalidade, como a gente sempre foi, Paulo. Natural. Sem títulos. Sem títulos, né? Valeu, Antônio Veríssimo, muito bom papo, devo voltar aqui ao Se Liga PB, nove horas, um minutinho, amanhã a gente está de volta, se o todo poder hoje é Jesus Cristo, assim nos permite, e até lá. 87,9 É o máximo em música. Music, music. Sua melhor, Antônio. Amém. Conheça o doutor Bruno Braga, um renomado angiologista que está disponível para atendimentos na Clínica Diagnóstica e Saúde.